Tá aí um clássico que vai tocar eternamente, Cassiano, A Lua e Eu. E nem sequer ouvir falar seu nome, A Lua e Eu, Caminhando pela estrada, Eu olho em volta e só vejo pegadas, Mas não são as suas, eu sei, Eu sei, eu sei, o vento faz eu lembrar você, As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, Estou ficando velho e acabado, Procuro encontrar, não sei onde está, Você, você, o vento faz eu lembrar você, As folhas caem mortas como eu.